Fala assombrados, Matheus na área com mais uma edição do Almanac Assombrado. Este quadro que trago sempre de segunda a sexta, meio dia e meio horário de Brasoli, aonde? Aqui no canal Assombrado. Hoje, hoje é dia 31 de dezembro do glorioso ano de 2021. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de comemorar, hoje é dia de festa, hoje é réveillon, meu amigo. Daqui a pouco nós vamos estar adentrando no ano de 2022. 2022! É, passou mais um ano, galera. Mais um ano com vocês aqui com a gente, gostoso é isso, o canal Assombrado tem um público muito fiel. Ao longo desses anos e anos, construímos aí uma comunidade muito legal. Quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui o Almanac ao longo desse ano de 2021. Muito obrigado pela sua audiência, é um prazer para mim fazer esse quadro, eu faço o que eu gosto, eu tenho esse privilégio na minha vida, de poder trabalhar com o que eu gosto. Espero que vocês também possam fazer isso daí. Quem não faz, possa conseguir um dia fazer isso daqui, é um privilégio. E espero trazer muitos e muitos almanacres assombrados para vocês ao longo dos anos. Esse ano foi um ano difícil, né? Mais um ano aí de pandemia. Mas a gente superou o ano e estamos firmes e fortes aqui para começar aí mais uma jornada no ano de 2022. 2022. E vocês sabem que eu estou de férias, né? Mas semana que vem já estou de volta, meu amigo. Matheus já volta ao vivo aqui com o quadro no canal. E para não ficar sem vídeo, você já sabe que estamos exibindo uma retrospectiva com várias notícias que falamos ao longo do ano aqui. Para relembrar vocês, para quem não vê ficar conhecendo. Estou assombrados, vamos ver as notícias e lá no final eu volto para a gente conversar. Oclahoma, condado lá oferece 3 milhões para a primeira pessoa a capturar o Sasquatch. O legislador do Oclahoma criou um controverso. Ele já tinha criado esse prêmio, eu já tinha falado aqui. Só que agora aumentaram o prêmio, por quê? Porque a divulgação foi internacional. Então o cara falou, olha só que legal que foi isso. O mundo inteiro ficou sabendo da nossa proposta de poder vir aqui capturar. Eu lembro que eu até frisei, não pode matar o Pé Grande. E a ré continua mesmo, não pode matar o Pé Grande, tem que capturar. E isso está trazendo o quê? Lucros para eles, porque estão indo pessoas lá. Isso leva dinheiro. Já foi gente fazer documentários sobre essa história, sobre o Pé Grande. E agora aumentaram para 3 milhões, olha. Cara, 3 milhões de dólares são 15 milhões de reais. Resolveria, resolveria a sua vida 15 milhões de reais? E você ficaria tranquilinho. O deputado estadual J.J. Humphrey fez a declaração durante uma sessão da legislatura lá do estado do Oclahoma na quarta. Quarta passada, lógico. Enquanto fornecia aos seus colegas uma atualização sobre a ideia que sugeriu aí, como temporada de caça ao Pé Grande em janeiro. Foi em janeiro então que eu falei essa notícia. Quem diria que isso se internacionalizaria e que ganharíamos tanta atenção? Você saiu até no manaco assombrado, que é maior honra e glória do que isso? Sair no manaco assombrado? Desde então o conceito se transformou em pleno, em que os candidatos poderiam obter licenças de rastreamento do departamento de turismo do estado, para poder aí sair e tentar capturar o Pé Grande. Não deve matar, tem que capturar. Capturar vivo, lógico. E se o fizer, ele ganhará esse prêmio. Começamos o que pode ser a maior promoção do estado de Oclahoma de todos os tempos, declarou aí o deputado aí. Isso está se revelando enorme. O deputado também observou que a atenção em torno do estranho aí Pé Grande no estado, já trouxe dividendos, pois uma equipe de documentários viajou para o estado para filmar uma série sobre o famoso monstro aí, né? Do Criptídeo. Durante o seu discurso, ele enfatizou Nós não caçamos o Pé Grande. Ninguém quer ferir o Pé Grande. Vamos fazer uma captura ao vivo e humana do Pé Grande. E aí ele arrancou risada dos colegas. Ele também enfatizou que o objetivo do Generoso Prêmio é atrair visitantes de todo o mundo para o estado, né? Esperança de ficar rico encontrando o animal. Estamos estendendo isso além de nossa região e em todo o estado. Estamos entusiasmados em convidar o mundo inteiro para vir participar. Então eu posso ir lá caçar. Não precisa ser só morador da cidade, do condado, do estado. Qualquer um de qualquer nacionalidade, se chegar lá e conseguir capturar o Pé Grande vivo, vai ganhar 3 milhões de dólares. Ah, lá tem o Gasquatch. Deixa eu ver aqui se tem a foto do Gasquatch. Que é um posto de gasolina que tem uma... Eu já falei que também é uma estátua enorme do Sasquatch aqui, ó. Deixa eu ver se tem foto aqui. Vamos aguardar aqui o vídeo. Um posto de gasolina está... Ah, ele abriu quando? Quando foi? 10 de novembro de 2020, do ano passado, que abriu esse posto de gasolina aí, que tem um Sasquatch gigante. Eu falei isso daqui no Amaná, que eu só vou relembrar para vocês aqui. Olha o tamanho da... Da imagem do Sasquatch. É gas... Gasquatch. É bonito lá dentro. Eu lembro. Nossa, lá tem tudo de Pé Grande. Vamos começar esta edição maravilhinda. Olha que legal. Vocês estão vendo aqui, ó. Pela primeira vez. Tá? Não sei por que está entre aspas aqui, porque foi realmente pela primeira vez. que conseguiram aí fotografar um pinguim, não preto e branco, né? Você conhece pinguim com a coloração típica, preto e branco. Este daqui é amarelo e branco. Ele sofre de uma condição que vocês já sabem aqui. O leucismo. Leucismo é diferente do albinismo, porque no albinismo você tem ausência completa e total de pigmentação preta. No leucismo você ainda tem algumas partes. Se você olhar no centro do olho deste pinguim, tem uma parte negra ali. Então é um leucismo. Foi um homem, um belga. Ele estava aqui na ilha Georgia do Sul, que tem nada mais nada menos que só 120 mil pinguins ali. E ele fez uma expedição de dois meses para ficar tirando fotos destes pinguins. Então eles viram um pinguim diferente no meio da multidão e deram a maior sorte do mundo do pinguim posar na frente deles. Porque ele disse que a ilha é pequena e tem tanto pinguim que você não consegue nem andar de tanto pinguim. Então se o pinguim amarelo pousasse em outro local, eles não iam conseguir fotografar nem registrar. Mas eles deram sorte do pinguim amarelo aparecer e pousar exatamente na frente deles. E aí o rapaz tirou a foto, o Elvis Adams, tá o belga? Elvis Adams. E sabe-se que as penas dos pássaros tem cinco pigmentações naturais. E agora com esse amarelo aqui parece que ele vai ser a sexta pigmentação. É o que estão falando aqui embaixo. Quer ver, ó? Opa! Pulei aqui. Olha lá. É distinto que qualquer uma das cinco classes conhecidas de pigmentação da plumagem aviária e representa uma nova sexta classe de pigmento de penas. Os pinguis usam pigmento amarelo para atrair parceiros e suspeitamos fortemente que a molécula amarela é sintetizada internamente. Então temos cinco cores, cinco classes de pigmentação, né? E agora essa pode ser a sexta classe de pigmentação sintetizada internamente pelas aves. Show de bola, ó! Então pinguim amarelo, só aqui no Almanac Assombrato vocês iam ver uma coisa maravilhosa como essa daqui. Recebi bastante gente me mandando isso daqui, ó! O OVNI passou no Brasil Urgente e o Datena comentou! Vamos ouvir isso daqui, ó! Foi na terça-feira dia 16. Então faz uma semana isso. O apresentador José Luis Datena mostrava cenas ao vivo da chuva na capital paulista. Em um certo momento ele percebe o movimento na tela e comenta. Olha o Datena! Olha o avião passando lá! É avião ou disco voador? Não pode ser disco voador, porque quando o programa começa a falar de disco voador, é porque está no fim, já já sai do ar. Então não é disco voador, é avião. Aí o assunto chamou a atenção da web e o apresentador brincou sobre o acontecimento. Será que eu narrei ETs no Brasil Urgente? Estão dizendo que eu seria o ETs. Vamos ver o vídeo aqui, ó! Ó, aqui é um frame, né, do suposto vídeo, tic tac até que eles colocam. Vou mandar para o YouTube porque é mais fácil para a gente ver bem grande, né? Ó! Vai vir aqui, ó! Tá passando aqui, ó! 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 Bem no meio da tela aqui, ó! Passou bem bonitinho! Vamos voltar! Cara, São Paulo é grande, ó! É um mar de prédio! Ó o OVNI passando aqui, ó! Deixa eu tirar meu mouse, né? Vocês estão conseguindo ver? Acredito que sim, né? Vamos voltar e ver de novo? Descobri hoje que quem quiser voltar no computador, 10 segundos de vídeo, é só apertar a tecla J, quem quiser adiantar é a tecla L, ó lá! E aí? É algo nitidamente passando ali no céu, ou pode estar meio que parado, né? Já que a câmera que está se movendo, mas a gente pode pegar um prédio como referência e ver que está andando mais rápido, está se movendo também. Então tá aqui, galera! Tá aqui o vídeo do disco voador, conforme vocês pediram. Não tem explicação ainda, tá? A gente sabe o que é. É algo que está no céu, um balão, um zeppelin, sei lá, alguma coisa assim, tem formato meio de charuto, né? Só que não foi só aqui no Brasil, não! Lá em Moscou aconteceu também ao vivo! Vamos ver? Ó! OVNI estranho capturado em noticiário francês! Então, noticiário francês que está falando com o seu enviado lá em Moscou, na Rússia, falando das tensões entre a Rússia e a União Europeia, né? Quando foca nesta mulher aqui, tá? Que ela está em Moscou, nós vamos ver um OVNI. Vou para o YouTube também para a gente ver bem grandão. Olha aqui! Só que o daqui foi rápido. Olha lá, vai ficar voltando, ó! Você viu que faz assim? E para atrás dela? Olha lá, parecem dois objetos, ou um único só? Quem lembra aí do Scott Seawarren, o cara dos olhos de ouro? Ele disse que isso daqui é o seguinte, está passando muito OVNI em noticiário, ao vivo, então, eles estão começando a se revelar. Já o Scott Brando, que vem mais racionalmente, diz que isso daqui seria, analisa e vê se é, pássaros ou insetos, que se juntaram, tá? E desceram rápido ali. Ah, parece que ele faz uma curva aqui embaixo, ó! Ele vem com tudo, passa pelo rosto, faz uma curva aqui embaixo, fica vendo? Vem no ombro dela aqui, ó, na direita, o ombro direita, esquerda, que sei lá, eu não sei, é invertido aí. Ah, não, acho que eu vi demais, não passa nada não. Olha lá, saindo aqui embaixo, ó, viu? Saindo aqui embaixo, bem clarinho. Quer ver o que o Scott disse? Scott Brando, argumentou que a nave ET é de fato um tipo de ilusão de ótica, onde insetos voadores parecem possuir uma forma semelhante a uma haste, por meio de borrões de movimento, tá? Então, você acredita que pode ser OVNI, ou insetos voadores, que aí formaram uma forma semelhante a essa haste, enquanto estão se movendo. Inseto voador isso daqui? Deixa a sua opinião. Ó, foi um inseto rápido, hein? Aí, passou. Olha lá, e câmera lenta. Olha, os RODS, quem já ouviu falar de RODS? R-O-D-S, RODS. Tem um formato desse, né? Um formato que parece formar cristas. E por muito tempo foi um mistério, até que houve o advento daquelas câmeras que gravavam com milhares de frames por segundo. E viram que os RODS eram, na verdade, insetos, tá? Ele tem um formato de RODS isso daqui. E lembrando, pode ser bem aqui próximo dela que ele passou. Não lá no céu de Moscou. Aí, ela pode ter pousado no cabelo dela e depois desceu. Não, aí eu já estou viajando, né? Então, ó, tem formato de RODS, ó. Quem aí lembra dos RODS? E eu nunca vi um especial de RODS no canal, porque eu não tenho o que falar também. Vai ser um especial de 3 minutos. Vamos agora falar aí um combo de coisas de fantasmas. Eu tinha selecionado aqui uma matéria do Clarim, aquele jornal argentino, de um balanço numa escola que ficava se movendo sozinho. Só que o site do Clarim, tão pesado, tão pesado, que simplesmente foi impossível mostrar pra vocês. Meu computador quase precisava ser o PC da NASA só pra rodar o site do Clarim, cara. Falei, rapaz, vocês precisam rever os seus códigos fontes aí, né? Então, infelizmente, essa eu tirei, mas vamos com algumas aqui. Mamãe tira 3 figuras fanta... Encontra 3 figuras fantasmagóricas em névoa enquanto tira aí foto em cemitério onde está enterrada a sua filha. A mãe se chama Sam Smith, não é aquele cantor lá que canta... Não é o sofá dele, não. Estava em um cemitério de Winton, lá em Birmingham, na manhã de quinta-feira, e tirou algumas fotos. E quando olhou pras fotos, ficou surpresa ao ver o que pareciam ser 3 fantasmas nessa fotografia. Vamos lá. Ela visita a sua filha, que morreu tragicamente aos 2 anos de idade, com um problema intestinal. Então, ela tem esse ritual de sempre ir no cemitério ali, passar um tempo com a filha, que acabou falecendo. E nesse dia estava um nevoeiro, né? Olha só que imagem aqui, você pode ver aqui, ó. O cemitério está aqui. Olha só o tempo típico lá, né? Tudo nublado com nevoeiro. As folhas aqui, sim, né? Está no inverno lá. Está frio. Ela falou, cara, está tão bonita e bucólica esta paisagem que eu vou tirar uma fotografia. E foi o que ela fez, tá? O cemitério fica em Winton, tá? Em Birmingham. Ela visitou aí o túmulo da filha. Quando ela olhou a foto, você, olhando essa foto aqui, ó. Quer que eu aumento? Eu vou aumentar aqui, vai. Pronto. Olhando esta imagem, você consegue ver aqui fantasmas? O que você identifica aqui? Ela viu três. Eu vou te ajudar com um, tá? Se você olhar aqui onde está o meu mousezinho aqui, ó. O meu mouse não aparece na tela? Ah, não aparece. Ó, aparece. Eu acho que ele não aparece. Na tela, não. Eu tenho um recurso aqui chamado Whiteboard. Mas ele também está um pouquinho pesado. Bem, o primeiro está aqui, ó. Bem no meio da tela. Vamos descer aqui que tem, ó. A imagem de cada um. Aliás, os três fantasmas são o quê? Uma mulher vestida de branco, tá? Depois um homem olhando para ela com botas longas. E o terceiro, uma mulher em trajes vitorianos. Então, o fantasma seria mulher em trajes vitoriano, mulher vestida de branco e homem olhando com botas longas. Vamos mostrar os fantasmas! A Santa tem 46 anos. Esta daqui, tá? Que está na sua tela aqui, que você pode ver aqui. Seria a mulher de branco. Olha lá. Há uma mulher vestida de branco. Esta daqui, quanto mais distante você olhar, melhor vai ser para ver. Aliás, os três, tá? Você consegue ver aí a mulher vestida de branco? Eu estou vendo bem aqui no meu celular, tá? Acredito que vocês também possam estar vendo com certa clareza. Vamos ao próximo fantasma. Este daqui é uma mulher em traje vitoriano. Só que agora eu vou ter que diminuir aqui o zoom, porque senão não cabe a mulher inteira na tela. Então, aqui está o que seria a mulher em traje vitoriano. Vocês conseguem observar aí? A mulher em traje vitoriano. Sinceramente, aqui eu já não consigo enxergar não, tá? O outro fantasma eu via com mais clareza. Este eu não vejo com muita clareza, não. Vamos para o próximo, que vai ser o quê? O homem com as botas. Aqui. Este é o próximo fantasma. O homem com botas. Ela mostrou para o marido dela, ela tem 46 anos, e o marido falou, ó, são fantasmas sim o que você está vendo aí, viu, meu amor? Ó, no celular dá para ver melhor, viu? Eu estou vendo aqui no monitor, ou quem está vendo aí na televisão, não sei se alguém está me assistindo numa televisão grandona aí, pode ter dificuldade de ver as imagens. Se você olhar no celular, quanto menor a tela, mais fácil a identificação. Eu vi o primeiro com clareza, os outros dois eu acho que aí já é uma forçação para ver algo, mas está aqui registrado. Claro que isso daqui pode ser para a idolia. Quem acompanha o almanac também sabe, que nós já falamos aqui deste caso. Eu até encontrei a igreja, visitei a igreja com vocês lá no Google Maps, e deste caso aqui, ó, onde a sombra do rapaz tirou a própria vida, passa aqui. Acompanhe sempre o almanac assombrado, sempre temas muito interessantes, que dificilmente você veria em outro local. Vamos ver agora aqui figura assustadora vista no Google Maps em prédio de Chernobyl. Vou aumentar aqui, ó. Então o cara está mexendo aqui no Google Maps, e ele foi na agência de correio, lá em Chernobyl, a cidade que desde 1986 está abandonada, quando ocorreu o acidente aí de Chernobyl. Deixa eu dar um pause aqui. Aqui é dentro da agência dos correios, você pode ver uma parede aí com álcool pintado, né, e tudo com cores ainda, e ele está girando a tela. Aí ele continua girando, uma janela, olha aqui o que tem na outra janela. Eita! Tem um bicho assim, né, até fazendo assim com a mão. O que será que é isso daí, galera? Deixa eu ficar... Não, não vai derrubar eu não, olha lá. Vamos do início. Tá no Google Maps, quem tiver aí curiosidade depois, digita lá a agência do Correios, tá? De Chernobyl. Lá em Pripyat, né, que a gente fala Chernobyl, mas a cidade é Pripyat. Aliás, é uma cidade com 50 mil habitantes, não era uma cidade pequena. E aí você encontra isso daqui na janela. E agora, o que que é? Não dá pra ver o rosto, né? Será que é uma escultura? Tem uma foto aqui, ó. Pronto. Será que isso é uma escultura? Será que é alguma trollagem? A gente sabe que existem ali passeios dentro de Pripyat, né? Alguém pode ter saído e feito essa pegadinha aí. Agora tem que ver de quando é a imagem, né, do Google Maps também. Porque pode ser muito antiga. Deixa eu erguer esse ar aqui, que tá vindo um ar, eu tô com frio. Então isso daí pode estar muito, muito tempo. Deixe então a opinião de vocês o que seria essa figura assustadora. Uma estátua? Tá parecendo também um pano, né? Ou alguma coisa aí que deu essa... Pareidolia. Quero saber a opinião de vocês e quem está no canal. Acredito que muitos de vocês chegaram aqui há muitos anos atrás através do especial que eu fiz de Chernobyl. Que eu considero o primeiro especial assim pra valer do canal assombrado. Se você ainda não viu o especial Chernobyl, não perde a chance, tá? Ele tem uns 5 anos já esse especial. E muita gente que eu encontro na rua e falo, ô Matheus, tal, gosto muito do seu especial Chernobyl e tal, tal, tal. Então vai lá conferir o especial que eu fiz sobre esse desastre aí que mudou aí. Como vemos as coisas... Olha a foto de Marte! Uma foto em preto e branco. Aliás, as fotos que as ondas mandam do espaço são em preto e branco, você sabia? São aqui no planeta que elas são colorizadas. Por quê? Preto é tom de cinza. Isso não é preto e branco. Acorda, Matheus. Tons de cinza. O que que acontece? O vermelho pra você pode não ser vermelho pra mim. O verde pra você pode não ser verde pra mim. O azul pra você pode não ser azul pra mim. Agora o branco pra você vai ser branco pra mim. O preto pra você vai ser preto pra mim. E o cinza pra você vai ser cinza pra mim. Então por isso que é tudo tirado em tom de cinza. E aqui existem pessoas especializadas em colorizando as imagens. Então aqui a primeira foto tirada de Marte ele estava aqui 22,2 milhões de quilômetros do planeta e agora a segunda agência chinesa foi reduzida pra 1,1 milhão de quilômetros. Vamos ver a notícia aqui. A missão Tianwen-1 da China segue viagem com destino a Marte e deverá entrar em órbita do planeta nesta quarta-feira ou seja, amanhã. Enquanto isso não acontece a sonda fez sua primeira foto do planeta vermelho. Podemos ver ali formações geológicas do planeta como a cratera Chaparelli e os grandes cânions de vales marineres. Esses cânions se estendem por mais de 4 mil quilômetros. Lembrando que quando eu fiz essa imagem estava a 2 milhões e 200 mil quilômetros e quando foi publicada aqui já estava a 1 milhão e 100 mil quilômetros. A Tianwen-1 viajou há quase 200 dias e percorreu só 465 milhões de quilômetros pra chegar ao planeta vizinho. Durante essa jornada fez algumas correções e agora deve ser capturada pelo campo gravitacional de Marte, amanhã, 10 de fevereiro. A missão foi enviada por um foguete longa marcha 5 e a segunda tentativa da China de chegar a Marte. A primeira foi junto com a Rússia em 2011 mas falhou logo no lançamento. Essa missão conta com o que? Um orbitador, um lander e um rover que irão trabalhar juntos para um estudo global do planeta com análises de composição do solo e das rochas, buscas de sinais de água congelada, entre outros. em maio o rover irá pousar em Utopia Planitia a maior bacia de impacto do sistema solar. Atenção! Se a China conseguir efetivamente pousar esse rover e fazer ele funcionar será simplesmente o segundo país a conseguir fazer isso. Até hoje somente a NASA consegue pousar com sucesso rovers ali para percorrer o planeta vermelho. A Agência Especial Europeia a ESA já tentou, falhou todas as vezes e agora vamos ver a China. Hoje, tá? Hoje, terça-feira, está chegando a missão Hope Mars. Tá? Hope Mars está chegando hoje. Eu já vi que vários canais especializados em astronomia vão transmitir ao vivo quando ela chegar. Vai ser a captura pelo campo gravitacional. Não sei se vai pousar a Hope Mars. não me lembro se vai ser somente um orbitador. E a missão Mars 2020 que a NASA mandou vai ali alcançar Marte daqui a uma semana. Dia 18, 18 de fevereiro. Aproximadamente uma semana. A Mars 2020 vai chegar ali em Marte e vamos ter ali o rover Perseverance e o helicóptero Ingenuit que vão ali fazer também diversas colher diversos dados de Marte. Claro que vou sempre falar aqui para vocês atualizar e torçam para que dê tudo certo, tá? Muita gente vai torcer ao contrário para dar errado. Não. Para uma missão chegar lá ela demorou década até para conseguir chegar ali. Então vamos torcer para que tanto a chinesa quanto a americana dê tudo certo no pouso são os momentos terríveis que eles falam, né? Para trazer informações para a gente e que também a Hope Mars que eu não sei se vai pousar se alguém souber aí depois quiser colocar no comentário aqui para ajudar. Se for pousar também boa sorte. Presença de gás poluente pode indicar civilizações avançadas em outros planetas. é meu amigo como é que nós vamos descobrir se tem vida em outro planeta é avançada ainda já que é proibitiva a distância por mais que esteja perto da gente algum planeta demoraria muito enviar uma nave lá e ela voltar ou mandar uma mensagem e receber uma resposta. então nós analisamos o que? A atmosfera desses planetas e se detectarmos ali bioassinaturas ou agora assinaturas de assinaturas tecnológicas porque o estudo mostrou que tem que procurar por dióxido de nitrogênio na atmosfera desses mundos por quê? Por que dióxido de nitrogênio? Porque ele é feito produzido pela queima de combustíveis fósseis e principalmente em processos industriais e também é fruto de processos naturais incluindo biológicos antigamente eles procuravam ali o clorofluocarbono CFC que foi banido porque ele acabava danificando a camada de ozônio tinha na geladeira no aerosol e tudo mais acho que não tem mais aí agora e faz mais sentido procurar pelo CFC mas agora esse novo estudo está pedindo para procurar por dióxido de nitrogênio tá? dióxido de nitrogênio olha lá como não é impossível enviar tal tudo mais agora enquanto estamos chamando tecnoassinaturas é esse nome que eu estava procurando ou seja sinais de substâncias que somente podem ser produzidas por meio tecnológico isso poderá indicar que naquele planeta existe uma civilização avançada gerando poluente por meio de processos industriais assim como a gente faz aqui olha uma concepção artística aqui liberada pela NASA feita pelo J. Friedlander mostrando um planeta com uma civilização avançada e aqui são os gases com cores exageradas mostrando a poluição atmosférica então a gente vai olhar isso daqui se achar esse dióxido de nitrogênio que é uma tecnoassinatura a chance de ter uma civilização avançada lá além de ser vida ser avançada como nós aqui é muito grande como é que vai saber porque está falando que pode ser processo natural né é só você ver a quantidade tá você vai ver a quantidade de dióxido de nitrogênio que tem na atmosfera existe um número para ser natural quando está em excesso significa que teve queima de combustível fóssil ou alguma atividade industrial aí você já sabe que é alguma civilização a equipe trabalhou com modelos computacionais para verificar como o dióxido de nitrogênio poderia gerar sinais detectáveis tá eles descobriram que se um exoplaneta como a terra orbitasse uma estrela como o sol em uma zona limitável uma civilização que produz a mesma quantidade de dióxido de nitrogênio que nós produzimos poderia ser identificada até 30 nos luzes de distância levando cerca de 400 horas de observação então no raio de 30 nos luz nós podemos procurar planetas que tenham pelo menos o tanto de dióxido de nitrogênio que a gente tem na atmosfera e eles descobriram que estrelas mais frias e comuns do que o nosso sol produzirem um sinal mais forte e fácil de ser identificado porque produzem menos luz ultravioleta que afeta o gás interessante né então agora a gente pode procurar por essa tecno assinatura atrás dos homenzinhos verdes chineses estariam construindo uma máquina do tempo será olha lá não é algo fácil criar uma máquina do tempo tá mas se podemos confiar nos relatos que os chineses estão construindo um projeto vamos começou a circular aí viu essa história estão sendo espalhados em vários sites de notícia o vazamento de documentos detalhando o projeto da academia chinesa de ciências e uma empresa privada a tal de Shangxi Huaytai Technology então o documento vazado tá falando que a academia chinesa de ciências mas essa empresa privada aí a Shangxi Huaytai Technology estão juntos na construção do que? de uma máquina do tempo segundo as informações vazadas o projeto em fase inicial foi acordado em certa tal empresa tá o instituto de física de alta energia aqui da academia de ciências chinesa a tal máquina usaria a Terreria da Relatividade para o que? segundo o documento distorcer o espaço-tempo controlar o fluxo temporal quebrar barreiras de espaço e de tempo e pode ser usada para viagens no tempo viagens interestelares extensão da vida etc ó se os chineses tiveram essa máquina eles vão dominar estão doidos querendo ser a potência hegemônica até o ano de 2050 né? querem eles ditar o rumo influenciar o planeta coisa que quem faz hoje são os americanos sim os chineses estão construindo um Stargate um portal dimensional olha que projeto barato o projeto está avaliado em 838.200 bilhões de dólares só 5 trilhões de reais só para você ver a economia da reforma da previdência era aproximadamente um trilhão também olha como é caro e na fase inicial pretende arrecadar só 31 milhões para a implantação de uma base em uma área de 16 acres em algum local remoto a promessa é que tem um protótipo aí funcionando em 12 meses tá segundo o powerpoint vazado a máquina do tempo é avaliada e elogiada por um cara chamado Gaokun ganhador de prêmio Nobel e pelos acadêmicos tal 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 tchau tchau incrível né só que não o que que acontece isso é tudo lorota tá não é fácil fazer essa tecnologia não temos tecnologia para a máquina do tempo mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo disponível para criar tal máquina não temos tecnologia aqui eles fazem uma analogia com lá na época lá de 2 mil anos atrás tentar enviar o homem para a lua é a mesma coisa tentar construir um projeto desse aí eles estão dizendo que isso pode ser o que um golpe para pegar aí pessoas que vão investir achando que eles estão construindo de verdade e o pessoal embolsar o dinheiro se vocês estiverem ouvindo alguém chorando aí é o Vitória que ele acordou e a mamãe não está aqui foi levar a Penélope na escola e ele está eu quero a minha mãe eu quero a minha mãe não existe aquele doutor tá que o Gaô com aqui ó não existe nenhum ganhador de prêmio nobre de física com esse nome outros três mencionados que eu falei também não existe então tudo isso denuncia que é coisa falsa tá então ah e a empresa na Shang-Chi We Tai tecnologia foi fundada no último dia do ano passado ó o fundador é esse cara aqui que tem um post num blog um post pronto para relembrar o passado um post no blog desde 2008 onde detalha a sua invenção da máquina do tempo aqui está o que ele disse não vou nem ler tá é muito filosófico mas é lorota então se chegou até você essa informação desse powerpoint vazado da tal máquina do tempo chinesa não caia tá não caia nessa e aí curtiram as notícias? então já deixa o joinha e o like pessoal último almanac desse ano espero que tenham gostado do quadro mas ano que vem tem mais almanac fica tranquilo já voltar de volta aqui daqui três dias quarta-feira dia 5 eu já estou ao vivo novamente aqui para falar com vocês ótimo ano para vocês de 2022 que seus sonhos se realizem e eu desejo a todos muita saúde tá a gente pode ter tudo tudo na vida mas sem saúde a gente não é nada e esse ano eu precisei fazer minha primeira cirurgia de emergência eu vi que a gente fica refém não importa o que a gente tem de coisas materiais tudo mais a saúde meu filho é muito importante certo então desejo muita saúde muitas felicidades muita grana no bolso muitas alegrias para todo mundo tá que acompanha o nosso quadro aqui neste ano e acompanhou nesse ano aqui de 2021 feliz 2022 pessoal nos vemos semana que vem foi e aí e aí